Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a nova capa da revista The Economist. Nós estamos falando aí já, esse vai ser o terceiro vídeo, sobre suposições, vamos dizer assim, teorias, sobre o ano de 2024 e eventos. Eu sempre falei para vocês sobre aquela questão da programação preditiva, onde você programa a mente da massa para coisas que virão e assim elas vão encarando com uma certa normalidade o que vem pela frente. Então, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Bom, gente, então peço a você que dê o seu like, se inscreve no canal, falta pouco para a gente chegar à nossa meta de um milhão de amigos aqui. Então compartilha, está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aí para você ajudar aqui nesse trabalho, tá bom? E antes da gente se aprofundar no tema, eu tenho aqui um recado muito importante para você de algum segundo só, dá uma olhada. Nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Recado dado e você vai ficar até o final do vídeo, vamos lá para a nossa matéria. Bom, está muito interessante essa matéria aqui da The Economist. Essa revista idealizada pelos Hot Childs, ela vem com essa programação preditiva. Então não quer dizer que as coisas que estão ali, que são feitas por oráculos, por adivinhos, por profetas. Não, ali é muito bem assessorado por esses caras que estão por trás das cortinas com a mão, manipulando o mundo, manipulando os políticos, as políticas aplicadas no globo. E hoje nós já estamos vendo, de certa forma, um governo global sim acontecendo. Então nós temos que estar atentos a tudo, a todos os sinais, porque eles jogam na cara sim, jogam na cara as coisas. 2024, gente, será um ano muito importante nessa questão também da grande agenda, do que será até, por exemplo, 2030. Então é muito importante essa matéria, esse vídeo. Preste atenção aqui, idealizada pelos Hot Childs, a revista britânica The Economist publicou uma capa com previsão para 2024. Tradicionalmente, a publicação apresentava uma capa em forma de quebra-cabeça geopolítico. No topo do quadro, Mundo em 2024, estão Zelensky e Putin. Eles se olham nos olhos um do outro, o que pode sugerir negociações inevitáveis e iminentes. Então se você vir aqui no topo, você vai ver em vermelho aqui o Zelensky, em azul o Vladimir Putin. Olhem acima da cabeça deles. Acima da cabeça deles, logo no topo, tem Donald Trump e o símbolo de uma paz, uma pomba da paz. Você olha do outro lado, em cima de Zelensky, tem também mísseis e uma mulher misteriosa. Quem será essa mulher misteriosa? Essa mulher será quem vai concorrer com Donald Trump e a eleição? Porque o Biden está ficando fora do baralho. Bom, abaixo, Biden e Xi Jinping se afastaram, o que sugere um conflito iminente entre Estados Unidos e China. Então se você for lá para baixo, lá no rodapé da publicação da capa da revista, você tem Biden de azul aqui, né, voltado de costas para um globo com a América do Sul logo de cara, preste atenção nisso, e o Xi Jinping voltado para o outro lado, né? Então ali, totalmente ao contrário. Veja só, o próprio Xi Jinping encontrou o Joe Biden nos Estados Unidos agora, recentemente, e fizeram ali, né, conversar e não sei o que lá, e o Xi Jinping, essa ida do Xi Jinping mostrou que estão tentando, né, não chegar talvez a esse ponto mais agressivo e tal. Aí, o Biden chamou ele, logo depois do encontro, de ditador. O Antony Blinken quase caiu da cadeira com o Biden falando isso. Não, ele é um ditador, né, não tem um governo como o nosso, não sei o que lá, logo depois do encontro. Então, ou seja, um agafe total, um grande problema na questão de política externa, né? Muitas vezes, aquilo que você pensa, você sendo o presidente, você não pode falar, né? Nós podemos, comentando aqui, falando que é um ditador, que é isso e aquilo. O cara ali tem que ter aquele malejo, né, sabe? Aquela coisa e tal, a velha política, sabe? Aquela coisa ali. E o Biden, ele não tá em condições de enfrentar, assim, vamos dizer, ainda, né? Então, ele acabou cometendo esse grande ato falho, onde assim, esse problema, essa fala dele aí, né? E, só que os próprios americanos que apoiam Donald Trump falando que o Biden finalmente viu novamente o seu chefe, né? Porque eles falam que nada passa de um grande teatro e que o Biden se submete ao Partido Comunista Chinês, tendo até recebido grana deles, né? Tem denúncia sobre isso. Então, só pra você ver ao ponto que nós chegamos. Mas, segue aqui. A The Economist também escreve sobre o foguete Artemis a Olimpíada de Paris, que vai acontecer ano que vem. Você vê Paris na foto ou símbolos olímpicos. Por exemplo, os mascotes estão ausentes, então eles mostram isso também aqui. Mas, gente, tem um outro detalhe que eu quero mostrar nessa capa da revista pra vocês, que é muito importante. Vemos o veículo lançador Saturno 5, o foguete Apolo e o módulo lunar. Isso parece algum tipo de indício do culto a Saturno, ó, mas não como a missão Artemis, né? Então, olha o simbolismo mais uma vez nisso tudo, né? Mais simbolismo. No meio está uma urna, uma urna de eleição, como símbolo do evento central. Que evento é esse? Ou eventos? Eleições presidenciais na Rússia e, principalmente, nos Estados Unidos da América. Mas também vai acontecer na Ucrânia. Ainda não está decidido como que vai se realizar. Então, olha aqui. Uma urna bem no centro da capa, né? Eu acho que está dando pra vocês verem bem aqui essa matéria, né? Essa imagem aqui ao lado, né, gente? Bom, então, ao centro. Hoje nós sabemos que a democracia aí é relativa, né? Vamos dizer assim, né? O povo finge que escolhe. Essa é a grande realidade. Bom, mas aqui tem uns detalhes. Se você der uma olhada ao lado da urna, você vai ver um olho. Parece a bandeira do Brasil. Eu acho que a seta do meu mouse não está aparecendo. Aqui, ó. Agora está aparecendo. Aqui, ó. Você vai ver como parece um olho. É o olho que tudo vê, gente. Esse olho que tudo vê tem um ponto de interrogação em cima e você vê o cérebro sendo ligado aqui, ó, com esses fios, o cérebro humano, ligados ao quê? Ao olho que tudo vê. Ou seja, o olho que tudo vê coordenando o cérebro humano através da tecnologia. Que tecnologia será essa? Será chips implantáveis na cabeça? Será inteligência artificial? Mas esse é o mundo que eles estão preparando. Esse é o governo do anticristo. Olha o que está chegando, gente. Zelensky e Putin estão separados na figura por uma ampulheta. Olha aqui no início. Uma ampulheta aqui em cima. Cuja metade inferior está mais preenchida. Aparentemente, isso é indício de que o tempo está se esgotando para a guerra russo-ucraniana em 2024. Ou o tempo está se esgotando para as duas partes. Trump, com um ponto de interrogação e uma pomba da paz, são representados acima da cabeça de Putin. Zelensky tem uma figura feminina desconhecida e um míssel acima de sua cabeça. Talvez seja um indício das aspirações dos dois líderes. Zelensky quer continuar a guerra, Putin, pelo contrário. Ou o tempo para escolher entre Zelensky e Putin está se esgotando. E essa escolha será o começo de algo novo. Para finalizar, estamos chegando ao final aqui. Em relação à mulher misteriosa, alguns associam a esposa de Zelensky, supostamente a próxima presidente da Ucrânia. Será? No entanto, ela provavelmente pode ser associada, essa mulher misteriosa, à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, como uma possível candidata presidencial democrata, que está aqui, acima da cabeça de Zelensky, em contraponto ao Donald Trump, que está do outro lado. Então, provavelmente, pode ser Kamala Harris ou, quem sabe, Michelle Obama. No centro do conundro, à direita, vemos um indício da quebra dos mercados cambiais, dólar americano, euro, iene japonês e libra esterlina. O colapso financeiro, gente, ele é real e está chegando. Um colapso logístico, navios, porta-contêineres, caindo de carga excessiva. Uma explosão solar, preste atenção agora, seguida de um apagão de toda a energia elétrica. O que eu falei nos vídeos anteriores sobre isso, para 2024? Aumento das temperaturas, furacões e algum outro impacto na psique humana. Também vemos dois eclipses solares, sobre os quais não há uma palavra nas tendências para 2024. Pode até haver um novo planeta vermelho ou uma estrela azul chegando ao sistema solar. Ponto aqui. Eu estou preparando um vídeo que vai hoje ainda para o ar no canal Geocristão, que eu vou falar sobre o segundo sol. Meus amigos, isso não é teoria. Isso não é teoria. Existem muitas pessoas respeitadas que falam sobre isso e nos alertam há décadas. Mas tem gente que prefere acreditar no Joe Biden, em políticos, e não em pessoas que têm uma vocação, por exemplo, científica, que não se corromperam intelectualmente, moralmente e financeiramente, e que decidiram externar as suas opiniões, falar aquilo que acha que é verdade, que tem provas, etc. várias pessoas falam sobre o segundo sol. Você acredita? Bom, vai no canal Geo Tracinho Cristão. Anotou? Presta atenção aqui. Geo Tracinho Cristão. E você vai ver o vídeo que eu vou fazer hoje. Aqui, desta mesma forma, eu vou te mostrar sobre o segundo sol. No centro-esquerda está um indício do desenvolvimento da inteligência artificial e da introdução de transplantes de microchips no cérebro humano. O olho que tudo vê, ao qual cada vez mais mentes conhecidas e conhecimentos estão conectados. Então veja. Aqui você vê. Aqui, gente, isso aqui pra mim é um dos maiores símbolos. Aqui é o governo final global. Aqui é o reinado do anticristo. Aqui, sabe, que vai ser curto, mas vai ter aqui está a marca da besta, etc. Nisso aqui, gente, 2024, eles estão afirmando tudo conectado o cérebro humano ao olho que tudo vê. O olho que tudo vê representa Satanás. No centro, na parte inferior, há uma ênfase à Ásia, à Austrália e à América do Sul. Está aqui os mapas. O Brasil, no foco, além disso, a capa do quebra-cabeça sugere a intensificação da corrida espacial entre os Estados Unidos e Rússia, bem como o aprofundamento do tema da energia verde. Os minerais são representados na parte inferior, sugerindo a batalha entre os principais atores geopolíticos sobre níquel e outros minerais de terras raras. Outro aspecto interessante são as cores. Além do preto e branco, há mais duas cores na capa da revista, azul e vermelho. Azul, democratas, vermelho, republicanos e China. Além disso, branco, azul e vermelho são as cores russas. Em termos de cor, também é interessante notar que Zelensky é representado contra a cor vermelha dos republicanos e Putin contra a cor azul dos democratas. Talvez isso seja um indício das forças que se oporão a eles em 2024. É estranho que a enigmática ilustração nem sequer insinua o desenvolvimento do conflito Israel-Palestina, que é mais do que relevante agora. Ou os criadores disso tudo acreditam que não vai para frente. Bom, preste atenção aqui. Ele também colocou aqui a parte da guematria. Já ouviu falar da guematria? Isso aqui é importante analisar. A representação dos números. À direita está Vladimir. Vladimir igual a 88. À esquerda, Vladimir. 88. Trump, 88. Azul mais vermelho igual roxo, igual 88. Esta é a cor para a posse de Kamala Harris e da rainha Elizabeth. 88, Elizabeth. Kamala Harris, igual KH, 11 e 8 letras na guematria, 118 igual a 88. Ela é da Califórnia. Califórnia igual a 88. Relógio na forma de 8. Também tem aqui, né? Aqui. Bom, abaixo estão duas partes do globo na forma de 8. Branco em preto, cinza, sombrio. Ele é codificado em HEX, como 80, 80, 80. 2024 é 2 mais 2 mais 4 igual a 8. 8, infinito. bom, resumindo, observamos, observemos o principal. Para ser completamente franco, a capa da Economist retrata não tanto o que realmente acontecerá em 2024, mas o que os representantes dos círculos bancário, aristocráticos, gostariam de ver. É o que eu falo para vocês, né? É uma programação preditiva, né? O Mundo em 2024. Essa é uma capa muito importante que a gente tem que sim dar atenção. Quando esses caras falam, gente, a gente tem que sim observar, dar atenção e ver direitinho, porque, olha, não é brincadeira, tá certo? Bom, o que é que você achou dessa capa? O que é que você achou disso tudo? Peço a você que dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário que é muito importante, tá, gente? Comenta aí. E antes da gente finalizar o vídeo, então agora eu quero que você veja o recado que eu tenho para você. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo, realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível, mas hoje eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. recado dado. Então agora você vai aproveitar essa oportunidade e clicar no primeiro link na descrição que eu sei. Tá certo? Que Deus abençoe você isso nessa oportunidade. Gente, o tempo está aí. O tempo é curto. Estejamos preparados e atentos. Sempre vigilantes. Tá certo? Um forte abraço. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.